E a mulher que eu tanto amei, sem motivos lhe deixei Depois que lhe abandonei, teus olhos banharam em pranto Já pedi pra todo santo pra esquecer essa paixão Pois vi que meu coração não sabe viver sem ela Vou bater na porta dela, chorar e pedir perdão E eu não sei viver a vida, ausente do meu beijinho E sem amor, sem carinho, toda esperança é perdida Ela é minha querida, meu amor, minha paixão Minha única razão de eu tá sofrendo por ela Vou bater na porta dela, chorar e pedir perdão Um vivendo como eu estou, meu coração não aceita Outra mulher não se deita na cama que ela deitou Sem essa mulher eu sou um carro na contramão Guiado sem direção, como uma dor sem novela Vou bater na porta dela, chorar e pedir perdão Isso é Robinho Vaqueiro Ouvida da minha vida, o razão do meu viver Me espera aparecer na sua porta querida Não vou atrás de bebida, nem de água lá, nem pão Só vou te pedir perdão Temo que eu fiz minha bela Vou bater na porta dela, chorar e pedir perdão E eu me sinto um homem triste, cada dia passo mal Tá me faltando hospital, cura pra mim não existe O meu coração existe, sem envolver essa paixão Só encontrei solução De ser feliz junto a ela Vou bater na porta dela, chorar e pedir perdão E se ela soubesse o tanto, faz falta no meu viver Poderia entender Por que é que eu bebo em pranto Quando eu abro a boca e canto Eu penso nela na canção Só vejo que a solidão Quando bate me atropela Vou bater na porta dela, chorar e pedir perdão Ei, mulher bandida Quem nunca se apaixonou por uma mulher bandida Meu vaqueiro Isso é Robinho Vaqueiro Um ela acabou comigo Destruiu a minha vida Eu estou desarrumado Tô num beijo sem saída Foi meu mal essa mulher E a carro estou a pé Se na tela não me quer Se na tela não me quer Oh mulher bandida Eu amava essa mulher E chamava de querida No começo foi tão lindo Um casa arrumado de comida Um casa arrumado de comida E depois que criou asas Logo me expulsou de casa E agora eu só me atraso Oh mulher bandida 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 E a resposta de não Eu não faço traição Eu não faço traição Com grande amigo meu Oh mulher bandida E ela então me respondeu Não faça isso comigo Sou a mulher que a amo Não mereço esse castigo Deixa eu ser a sua amada E leve pras vaquejadas E vamos trair seu amigo Vem enfrentando o perigo Na forma de um traidor Resolvi aceitar Seu comprimento e sedutor Parece até ser gracinha Perdi meu melhor amigo Mas ganhei um grande amor Me desculpe por favor Eu não fiz pra fazer vida Tomei seu amor pra mim Hoje ao meu lado ela fica Meu coração é fradinho Nunca enjeitou carinho E uma mulher bonita Meu coração é fradinho Meu coração é fradinho Nunca enjeitou carinho E uma mulher bonita Bora raqueiro Bora raqueiro Quando bebe Quando bebe e lembra Entre um golo e outro Já não se controla E ama de verdade Quando bebe Liga e chora Essa é a nova pegada Essa é a nova pegada Pra não se preocupar Pra não se preocupar Que não voltava tarde O 4 da manhã O 4 da manhã Quando bebe e lembra E lembra Que entre um golo e outro Já não se controla Quem ama de verdade Quando bebe e nem chora E é com prazer que eu recebo Pra cantar essa canção comigo Meu amigo Bruninho do Arrocha Valeu Robinho Fizemos tantos planos Mas uma noite dessa Resolveu sair Chamou suas amigas Pra se divertir Pra não me preocupar Que não voltava tarde 4 da manhã Não ligou e não deixou mensagem Acho que não mereço Tanta sacanagem E quando bebe Não lembra de mim E nem sentir saudade Quem ama de verdade Quando bebe Liga Liga pra dizer Que quando bebe Lembra Que entre um golo e outro Já não se controla Quem ama de verdade Quando bebe Liga e chora Quem ama de verdade quando bebe liga, liga pra dizer que quando bebe lembra E entre um gole e outro já não se controla, quem ama de verdade quando bebe liga e chora Quem ama de verdade quando bebe liga, liga pra dizer que quando bebe lembra Quem ama de verdade quando bebe liga e chora Quem ama de verdade quando bebe liga, liga pra dizer que quando bebe lembra Quem ama de verdade quando bebe liga e chora Isso é Robinho Vaqueiro, receba aí Vaquerama Mudei de endereço de casa e de rua Só pra te esquecer, só pra te esquecer Não pense que a culpa é minha nem sua Culpado é o coração que quer amar você Se toda vez que eu passo ela tá na janela E quando olho pra ela não dá pra negar Pois todo mundo sabe que eu gosto dela Teu coração me entrega no primeiro olhar Mudei de endereço de casa e de rua Só pra te esquecer, só pra te esquecer Não pense que a culpa é minha nem sua Culpado é o coração que quer amar você Se eu passo numa praça e encontro uma flor Me lembra o nosso amor e o perfume dela Toda mulher que eu vejo me lembra você Seu rosto na TV de uma atriz de novembro Mudei de endereço de casa e de rua Só pra te esquecer, só pra te esquecer Não pense que a culpa é minha nem sua Culpado é o coração que quer amar você Até meu telefone mandei bloquear Quebrei meu celular pra deletar seu mão Eu tô fugindo de mim pra não te encontrar Eu não vou suportar te ver como outro homem Mudei de endereço de casa e de rua Só pra te esquecer, só pra te esquecer Não pense que a culpa é minha nem sua Culpado é o coração que quer amar você Distância e cachaça não vai resolver Não dá pra esquecer, amor mal resolviu Briga com o coração, tá contra a razão Acha que sai ganhando quando está perdido Mudei de endereço de casa e de rua Só pra te esquecer, só pra te esquecer Não pense que a culpa é minha nem sua Culpado é o coração que quer amar você E essa vem pra tocar no seu coração Ela é pra minha rapaz, ela é lá de um buranas Alô, Lucas Raqueiro Hoje eu parei pra analisar a minha vida Vi que não valeu a pena toda despedida Não valeu pelo menos pra mim Não sabe aquele amor que a gente pensa que esqueceu Não sei onde andava nem porque apareceu Eu só sei que me deixou assim Eu relembrei nossa história Minha cabeça mil por hora Não nego, fiquei feliz em te ver E mais ainda pude perceber Eu vi o mesmo brilho nos seus olhos Quando você melhou Notei que nada estava diferente Sentia aquele mesmo amor da gente Até meu coração tá consciente E o passado não passou, não passou Hoje eu parei pra analisar a minha vida Vi que não valeu a pena toda despedida Não valeu pelo menos pra mim Não sabe aquele amor que a gente pensa que esqueceu Não sei onde andava nem porque apareceu Eu só sei que me deixou assim Eu relembrei nossa história Minha cabeça mil por hora Não nego, fiquei feliz em te ver E mais ainda pude perceber Eu vi o mesmo brilho nos seus olhos Quando você melhou Notei que nada estava diferente Sentia aquele mesmo amor da gente Até meu coração tá consciente E o passado não passou, não passou Não passou Não passou Não passou Não nego, fiquei feliz em te ver E mais ainda pude perceber Eu vi o mesmo brilho nos seus olhos Quando você melhou Notei que nada estava diferente Sentia aquele mesmo amor da gente Até meu coração tá consciente E o passado não passou Não passou Não passou Não passou Não passou Um esforado de ouro Um cavalo selado Um mulher bonita Não falta ao seu lado Todo mundo grita Vaqueiro e chorado Bora Vaqueiro! Isso é Robin Vaqueiro! Capricha seu menino! Acento News.net O Vaqueiro a sentação Ele tem dinheiro É o filho do padrão O fazendeiro todo final de semana Vai pra Vaqueijada Passar muito dinheiro E pegar a mulherada Um chapéu na cabeça Bota isso em volta Um chicote na mão E a mulherada e doida Toda sexta-feira Não quer saber de nada Prepara os cavalos Vai correr na Vaqueijada Correr na Vaqueijada Correr na Vaqueijada Correr na Vaqueijada Prepara os cavalos Para correr na Vaqueijada Um esfora de ouro Um cavalo selado Mulher bonita Não falta ao seu lado Todo mundo grita Vaqueiro e chorado Um esfora de ouro Um cavalo selado Mulher bonita, não falta o seu lar Todo mundo grita, vaqueira e chora Vai, vai, vai na pegada que é sucessivo Você roube o vaqueiro, seu dinheiro, aperta seu vaqueiro O vaqueiro assentação, ele tem dinheiro, é o filho do patrão O fazendeiro todo final de semana, vai pra vaquejada Passar muito dinheiro e pegar a mulherada Um chapéu na cabeça, bota aí simbota Um chicote na mão, que a mulherada endoida Toda sexta-feira não quer saber de nada Prepara os cavalos, vai correr na vaquejada Correr na vaquejada Correr na vaquejada Correr na vaquejada Prepara os cavalos pra correr na vaquejada Um esfora de ouro Um cavalo selado Mulher bonita Não falta o seu lar Todo mundo grita, vaqueira e chorado Um esfora de ouro Um cavalo selado Mulher bonita Não falta o seu lar Todo mundo grita, vaqueira e chorado É de cima, vai embora Se a cabeça é a vela Mais forte do meu Brasil Isso é Robinho Vaqueiro Ei, minha vaquerama do meu Brasil Isso é Robinho Vaqueiro Ela morar no Alfa Vila é da alta sociedade Estuda medicina lá da faculdade Frequenta Luga Nobre, pois é filha de banqueiro E a galera grita, olha a Patrícia vaqueira Ela mora no Alfa Vila é da alta sociedade Estuda medicina lá da faculdade Frequenta Luga Nobre, pois é filha de banqueiro Mas ela se amarra, é na pegada do vaqueiro Frequenta Luga Nobre, pois é filha de banqueiro Mas ela se amarra, é na pegada do vaqueiro Só tomou lá de paz, roda um da cavalo bom Chapéu, bota fivelão e tem o paredão de som Festa de vaquejada, ela ostenta na zoeira E a galera grita, olha a Patrícia vaqueira Festa de vaquejada, ela ostenta na zoeira E a galera grita, olha a Patrícia vaqueira Ela mora no Alfa Vila é da alta sociedade Estuda medicina lá da faculdade Frequenta Luga Nobre, pois é filha de banqueiro Mas ela se amarra, é na pegada do vaqueiro Frequenta Luga Nobre, pois é filha de banqueiro Mas ela se amarra, é na pegada do vaqueiro Só tomou lá de paz, roda um da cavalo bom Chapéu, bota fivelão e tem o paredão de som Festa de vaquejada, ela ostenta na zoeira E a galera grita, olha a Patrícia vaqueira Festa de vaquejada, ela ostenta na zoeira E a galera grita, olha a Patrícia vaqueira Oi, vai Oi, vai Oi, minha vaqueira ama do meu Brasil Dá um abraço a minha rapaziada Lá de Jussara na Bahia Dá um abraço do Robin Vaque Ouvi falar que você tá de namorado novo Mas é só passar tempo pra não ficar sozinha Porque seu coração bate por outro cara que sou eu Eu também soube que você até andou chorando Disse mal dizendo o que estou fazendo Andou se reclamando de que vacilou e me perdeu Mas seu orgulho falou mais alto que a paixão E você nega tem a morte que não me ama e não quer mais voltar Saibas que eu sei que ainda pensa em mim Que é louca por mim e não quer assumir Eu sei que está com o namorado Mas a carne é fraca e quer estar aqui do meu lado Saibas que eu sei que ainda pensa em mim Que é louca por mim e não quer assumir Eu sei que está com o namorado Mas a carne é fraca e quer estar aqui do meu lado Fiquei sabendo Acerto News.net Ouvi falar que você tá de namorado novo Mas é só passar tempo pra não ficar sozinha Porque seu coração bate por outro cara que sou eu Eu também soube que você até andou chorando Disse mal dizendo o que estou fazendo E andou comentando de que vacilou e me perdeu Mas seu orgulho falou mais alto que a paixão E você nega tem a morte não Que é louca por mim e não quer assumir Saibas que eu sei que ainda pensa em mim Que é louca por mim e não quer assumir Não sei que está com o namorado Mas a carne é fraca e quer estar aqui do meu lado Saibas que eu sei que ainda pensa em mim Que é louca por mim e não quer assumir Eu sei que está com o namorado Mas a carne é fraca e quer estar aqui do meu lado Saibas que eu sei que ainda pensa em mim O que é louca por mim e não quer assumir Que é louca por mim e não quer assumir Acervonews.net E amigo, vou ser sincero na moral, escute aí, vida de rapariguê, é sempre assim, vive 24 horas com a mão no coração, o medo que a outra vem arruma a confusão. Mas se ela vier, eu tô lascado, a minha mulher vai quebrar o meu carro, vai levar os meninos e não vai ter perdão, aí eu tô lascado pra pagar duas coisas. Não há zero, um é a de casa, é zero, dois é a da rua, eu sou raparigueiro e fico com as ruas. Eu sou raparigueiro e fico com as ruas. Eu sou raparigueiro e fico com as ruas. O vaqueiro é raparigueiro e fica com as ruas. E amigo, vou ser sincero na moral, escute aí, vida de raparigueiro, é sempre assim, vive 24 horas com a mão no coração, o medo que a outra vem arruma a confusão. Mas se ela vier, eu tô lascado, minha mulher vai quebrar o meu carro, vai levar os meninos e não vai ter perdão, aí eu tô lascado pra pagar duas coisas. Não há zero, um é a de casa, é zero, dois é a da rua, eu sou raparigueiro e fico com as ruas. Eu sou raparigueiro e fico com as ruas. O vaqueiro é raparigueiro e fica com as ruas. Eu sou raparigueiro e fico com as ruas. Eu sou raparigueiro e fico com as ruas. Eu sou raparigueiro e fico com as ruas. Mandei lavar meu carro e regular meu paredão, já selei meu cavalo, quarto de milhalazão, peguei a minha cela, espora, lua e chicote, coloquei os cavalos lá em cima do reboque. Eu sou raparigueiro e fico com as ruas. 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 Será? Será? Fico com as ruas. Eu sou raparigueiro e fico com as ruas. Acertonews.net Te avisei pra não brincar comigo. Eu sou raparigueiro e fico com as ruas. 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 Bebo pra ver se consigo esquecer, mas não tem jeito Tenho uma paixão bandida, morando aqui no meu peito Tento evitar a bebida, mas meu coração não quer Continuo apaixonado, bebendo, embriagado, por causa dessa mulher Depois que fecha o bar, eu tento voltar pra casa Com o peito em chama de fogo e os olhos a cor de brasa Contei meu cavalo e saio, aboiando em desespero Como é triste a minha sorte, nunca vi paixão mais forte Do que paixão de vaqueiro Um outro dia levanto, vou num espelho e lamento Tenho meu corpo manchado com marcas de sofrimento Ficar em casa não posso, com os umzuzum do povo Sem ter calma eu me apresso E corro lá pro boteco E volto a beber de novo Essa é a parte da história, da paixão de um vaqueiro Quem gosta de vaqueijada, esse esporte brasileiro Canto para os meus amigos e deixo aqui meu recado Não ligue se estou bebendo, se chore vivo sofrendo Porque estou apaixonado Música Esse é o relógio ao grande cara velha Ei raqueiro, foi você que deu inspiração a esse raqueiro Já se faz dez anos, e a saudade de você é sempre a ver Estacionada, feito água de rebredo Ô cara velha, que saudade de você A tua voz tá encolando nos parques de bagojada Como se fosse a música nova estourada Nosso nordeste nunca vai te esquecer Ô poeta, partiu precoce mas deixou inspiração A tua voz, a sua música, o seu refrão É lenda viva e o seu rastro aqui ficou A luz nasceu, é como se fosse o sol no nascer da aurora A música toca no raio e o vaqueiro chora Com a história que a morte não levou A tua voz tá encolando nos parques de bagojada Como se fosse a música nova estourada Nosso nordeste nunca vai te esquecer Ô poeta, partiu precoce mas deixou inspiração A tua voz, a sua música, o seu refrão É lenda viva e o seu rastro aqui ficou A luz nasceu, é como se fosse o sol no nascer da aurora A música toca no raio e o vaqueiro chora Com a história que a morte não levou A luz nasceu, é como se fosse o sol no nascer da aurora A música toca no raio e o vaqueiro chora Com a história que a morte não levou A música toca no raio e o vaqueiro chora E a música toca no raio e o vaqueiro chora Com a história que a morte não levou A mí não levou Obrigado.